Procurei a melhor expressão Pra falar de amor com Jesus Refleti a beleza em meus olhos O mistério da divina luz Foi daí que então percebi Como é grande o poder da verdade Seu Espírito é mais do que tudo Que nos dá toda felicidade Nas palavras eu só encontrei O poder de uma força fiel Quanto mais eu mexia com os lábios A doçura era mais do que mel Ao cantar esta melodia Eu senti uma grande emoção Era o próprio Jesus a meu lado Ensinando esta canção Era o próprio Jesus a meu lado Ensinando esta canção Voltem pra mim Filhinhos meus Eu sou a porta que leva a Deus Voltem pra mim Voltem pra mim Filhinhos meus Eu sou a porta que leva a Deus Ao cantar esta melodia Eu senti uma grande emoção Era o próprio Jesus a meu lado Era o próprio Jesus a meu lado Ensinando esta canção Volte pra mim Volte pra mim Filhinhos meus Eu sou a porta que leva a Deus Volte pra mim Filhinhos meus Eu sou a porta que leva a Deus Volte pra mim Volte pra mim Filhinhos meus Eu sou a porta que leva a Deus Volte pra mim Filhinhos meus Eu sou a porta que leva a Deus Filhinhos meus Filhinhos meus